Eu sou Xampu, MC Rapper, já apoio Mineiro já faz um tempo e Mineiro já vem apoiando a cultura já há muito tempo atrás, já morou também na minha comunidade e eu conheço ele, não é de hoje não. Ele apoia tanto o movimento hip hop quanto a galera do break dance, o pessoal que anda de skate também, ele dá um apoio legal, tem uma visão para o lado mais, não mais para o lado alternativo, ele também tem uma visão para o lado alternativo, mas eu acho que ele tem uma visão muito ampla em questão de cultura. Outro lado positivo que eu vejo de Mineiro é a dedicação dele em combater o extermínio ao jovem negro, ao jovem de comunidade. Vote 1333. Mineiro. Federal de responsa.